Esse é o ponto G, ponto G Esse é o ponto G, menina, vem Esse é o ponto G, ponto G Esse é o ponto G, menina, vem Não vou namorar, vou comer tuas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar, tu não é talarico Seus desejos, vou realizar Tô te fudendo como ninguém Nós dois fudendo como cê quiser Sua perna temendo, eu te fudar Vou te fudendo como ninguém Vou te querendo como cê quiser Sua perna temendo, eu te fudar Tipo o Dom Juan, quarto eu tiro É no seu sutiã, ela é minha fã Nós dois fudendo até de manhã Vem assim beber, seu que parceiro Seu ponto G, o pau vou bater Ficou de quartão que eu vou te cometer Meter, 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 meter Pra que? Vou inventar de namorar, me prender Se suas amigas querem me dar Desce pra mim, bebel Que eu vou te levar pro céu Deixar suas pernas bamba, bunda na minha cara Esse é o meu papel Vem assim beber, seu que fazer Seu ponto G, o pau vou bater Ficou de quartão que eu vou te cometer Meter, 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 meter Vem assim beber, seu que fazer Seu ponto G, o pau vou bater Ficou de quartão que eu vou te cometer Meter, 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 meter Tô te fudendo como ninguém Nós dois fudendo como cê quiser Sua perna temendo, o dedo do ar Nananananananana Vou te fudendo como ninguém Vou te querendo como cê quiser Sua perna temendo, o dedo do ar Nananananananana Tá aí o cara que fode que é o porcento E o psicológico da sua filha João Pereira, porra, com pique de putaria Era isso que tu queria? Era isso que tu queria? Chapeuzinho vermelho Cuidado com o DJ WS da igrejinha O Lobo Mau O Ligemau maloca, o melhor que tem Não existe